Ela me viu na fazão Eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, vi que eu tava trajado Cabelo cortadinho, com a farda da Lacoste, bigode infininho O Paulinho que falou que essa mira é mercenária Na chota, ela é rica, não cozinha, é milionário O Sinti que falou que essa mira é mercenária Ela é rica, não cozinha, é milionário O Oito que falou que essa mira é mercenária Na chota, ela é rica, não cozinha, é milionário O Boxing não vai mais se chamar Cauã Alexandre O Boxing vai se chamar o bravo, o bravo do Youtube Ela me viu na fazão Eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, vi que eu tava trajado Cabelo cortadinho, com a farda da Lacoste, bigode infininho O Paulinho que falou que essa mira é mercenária Na chota, ela é rica, não cozinha, é milionário O Sinti que falou que essa mira é mercenária Na chota, ela é rica, não cozinha, é milionário O Oito que falou que essa mira é mercenária Na chota, ela é rica, não cozinha, é milionário E aí, meu mano, Cauã Alexandre E aí, te chubo, filha da puta 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 E aí, te chubo, filha da puta